Boa, vovô! Isso aí, ó! Explica pro netinho que o Galo fez o dever de casa e a alegria da torcida na arena. Valeu! Foto da galera! Perfeito! Achei uma vitória segura, uma vitória controlada, a gente precisava ganhar e não tomar gol pra dar sequência no campeonato, quem sabe brigar até o final do campeonato. Não, com certeza venceu bem e haja vista que, se for olhar, praticamente o Vasco não finalizou. O Matheus Mendes assistiu o jogo. É, o goleiro do Galo realmente não trabalhou muito na partida. O Vasco assustou o gol, ao contrário do Atlético. O time se defendeu bem e criou boas oportunidades. Graças também às novidades em campo, Alonso e Bernard reencontraram a torcida oficialmente e Fausto Vera fez a estreia dele pelo clube. Muito bom, o ambiente é verdade que é muito lindo, né? Então, no sistema de jogo também eu gosto de ter a pose da bola, assim que, bom, continuar melhorando que isto ainda recém comece. E foi mesmo um ótimo começo, principalmente com o Hulk resolvendo a parada lá no ataque. Primeiro ele marcou de cabeça. Depois, o atacante aproveitou o vacilo do Vasco, ficou com a bola e só parou para comemorar mais um e fechar o placar. Com a pontaria afiada diante do Vasco, Hulk atingiu mais um feito histórico com a camisa alvinegra. O atacante ultrapassou a marca dos 50 gols pelo clube no Campeonato Brasileiro. Agora já são 51 na principal competição nacional. Fico feliz, fico feliz. É uma marca muito bacana, uma marca boa. Espero continuar melhorando cada dia mais. Eu sempre me cobro bastante para poder estar no meu melhor nível, de ajudar meus companheiros e levar alegria para toda a massa atleticana. Falando em alegria da torcida, por pouco, ela não foi maior, viu? Bernard chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado. Segundo a arbitragem, a bola teria saído na cobrança de escanteio. Apenas um pequeno detalhe, um dia de mais uma vitória em casa. Feliz demais, eu vou falar com você. Tem como acabar um domingão melhor comendo um tropeirinho e com o galão ganhando mais uma vez.